Seguinte, a gente vai falar sobre meme. Quero pedir desculpas justamente por abalar o seu conjunto de crenças. Meme não é aquilo que você nas redes sociais. O meme é um conceito desenvolvido por Richard Dawkins nesse livro aqui, O Gênio Egoísta, que foi publicado em 1976. A obra, O Gênio Egoísta, é uma alusão ao darwinismo, mas que nos traz à luz que os nossos genes são egoístas porque já começam a disputar lá na fase embrionária pela sua sobrevivência. De acordo com Darwin, ou a teoria darwinista, existe a sobrevivência do animal mais apto, ou seja, do animal mais capaz de se modificar e se adaptar ao meio. Só que Richard Dawkins, como é um darwinista inveterado, ele desenvolveu a teoria do gene egoísta que diz que os nossos genes já lutam pela sobrevivência lá na fase pré-embrionária. Antes da concepção, já há uma luta genética pelos genes que vão disputar um espaço para sua manifestação. E esses genes já seriam manifestados em todos os seres vivos, de acordo com as suas necessidades evolutivas, e se esses genes nos trariam boas capacidades adaptativas. Então, na verdade, a luta pela sobrevivência, de acordo com Richard Dawkins, não começa quando nascemos, ou seja, quando os nossos genes lutam para fazer parte do nosso genoma. Lá já começa a luta pela sobrevivência. Não é interessante? É muito interessante. E nesse mesmo livro, Richard Dawkins traz à luz o conceito de meme. E de acordo com Dawkins, em 1976, o meme é qualquer informação que substitua, atualize ou insira um comportamento na mente humana. Traduzindo, todas as ideias que a gente adere e que transformam o nosso comportamento, pode ser considerado um meme. Por exemplo, religião. Religião é um meme. Moda. Moda é um meme. Uma coreografia, uma música que a gente ouve, passa a gostar dela e a gente passa a dançar, de acordo com essa dancinha, é também um meme. Então, de acordo com Richard Dawkins, existe o gene, que é a nossa unidade replicadora biológica. Nós somos feitos de genes, mas também somos feitos de memes, que seria a nossa unidade replicadora cultural. Se a gente adere a uma ideia, se a gente adere a um comportamento, isso se deve ao meme. E hoje existe a engenharia memética, que é uma ciência que se preocupa em entender como é que essas ideias se propagam, sobretudo através do meio digital. Sim, porque as ideias no meio digital se propagam de uma forma muito mais rápida. Na verdade, elas se alastram. Se a gente puder fazer uma comparação entre um ser biológico, ou seja, um ser humano, e um computador, a gente pode dizer que o nosso cérebro é o hardware, ou seja, é a composição daquilo que precisa para o funcionamento do pensamento, e os memes teriam o software, aquilo que nos programa a agir dentro de um determinado padrão de comportamento. Então, a mente, ou o nosso comportamento, ou as nossas escolhas, elas são feitas a partir de um conjunto de memes. Se a gente tem uma religião, é porque esse meme veio da nossa família, é porque foi nos ensinado a ser católicos, ou se a gente tivesse nascido numa região de predominância muçulmana, seríamos infectados com o gene da religião islã. E naquela data específica, nós oraríamos olhando para a MEC. Então, todas essas ideias, elas são constituintes do nosso conjunto de memes. Até moda é meme, né? Por que eu gosto dessa blusa? Por que eu gosto de um sapato? Por que numa determinada época se usava minissaia? Por que começou a se usar mangas morcego? Por que hoje o cabelo, a moda é assim, e um dia já foi curto? E um dia veio o Coco Chanel, que introduziu um novo meme, que mulheres poderiam usar o cabelo curto, com chapeuzinho, mulheres poderiam usar preto. Então, tudo isso são um conjunto de memes, e eles estão associados, sim, com a nossa evolução cultural. A gente pode dizer que tendências são memes, e a gente nunca sabe quando que uma tendência vai ser aderida pelas pessoas, né? A gente tenta lançar tendências, quem trabalha com marketing tenta lançar uma ideia, mas a gente não entende exatamente como que esse fenômeno de uma ideia, que passa de uma mente para outra, se propaga. Nesse livro, O Vírus da Mente, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, o autor tem outra definição de meme. Ele nos diz que meme é o código secreto do comportamento humano, uma pedra roseta que finalmente nos dá a chave para o entendimento da religião, da política, da psicologia, e da evolução cultural. Só que essa chave, ela também abre a caixa de Pandora, revelando técnicas novas e sofisticadas de manipulação em massa, que, daqui a não muito tempo, talvez nos leve a considerar a manipulação atual dos comerciais de TV, dos discursos políticos, e televangélicos como doces lembranças dos velhos tempos. Sim, senhores, porque se a gente entender como que os memes afetam a nossa consciência, a gente é capaz de repelir os memes que não nos levam aos nossos objetivos. De acordo com os estudiosos de memética, os memes podem ser comparados a vírus, e eles são vírus mentais que infectam a nossa mente e podem nos aproximar ou nos afastar dos nossos objetivos. E o que a gente tem que entender é que essa infecção por esse vírus ou por esse meme, ele acontece de modo inconsciente. A gente não tem noção, a gente não tem consciência de que somos infectados por ideias e que essas ideias nos possuem. E que essas ideias, geralmente ideias que o grupo que nós estamos inseridos aderiu, podem nos fazer ter um comportamento, um sentimento e um pensamento igual ao do grupo. Sim, é um meme que faz a gente se comportar muito parecido com o nosso grupo de inserção. Então surge a nova ciência, que é a engenharia memética, ou simplesmente memética, que se presta a estudar o funcionamento dos memes, como que eles se multiplicam e evoluem. E um outro conceito que a gente tem que entender, que deriva do conceito de meme, é que existem muitos comportamentos que são do nosso DNA. Esses comportamentos do nosso DNA, eles estão associados com reprodução, com sobrevivência, com comportamentos que vão garantir a nossa sobrevivência. Agora, os comportamentos que são culturais, eles são realmente ligados à absorção de ideias, que aqui, nesse contexto, nós chamamos de meme. Então a gente pode dizer que existem comportamentos de DNA e que existem comportamentos que são aprendidos. E justamente os comportamentos de DNA, eles passam de geração a geração através do nosso gene. E os comportamentos aprendidos, eles podem passar de geração a geração através dos memes. Como a gente trabalha com marketing digital, eu entendo que o meio digital, na verdade, é um meio de propagação de meme. E o conteúdo, nada mais é do que um meme também. O papel do conteúdo nas redes sociais é infectar. Infectar pessoas com memes que as levem a modificar o comportamento. Na publicidade, nós usamos muitos memes associativos, ou seja, utilizando a memória ou os memes já infectados do nosso cliente para produzir um novo comportamento. É através da memória que a gente abre uma brecha na mente do nosso consumidor para introduzir o que a gente chama de metameme. Ou seja, um meme que cola, que reinfecta um meme que já é pré-existente na mente do nosso consumidor. Toda vez que a gente vê o anúncio de um hambúrguer e a gente saliva, a gente já possui o meme do comportamento de comer um hambúrguer. Então, a publicidade que te mostra um hambúrguer naquela hora e você sente a mesma coisa, como se você estivesse presente, como se você estivesse na frente de um hambúrguer, ela utiliza uma infecção memética que você já tem. Você já conhece aquele alimento, já foi infectado pelo gosto dele, então seu cérebro está programado para repetir essa sensação na hora que você vê um anúncio. Então, o que a publicidade faz? Introduz a marca, introduz o local, introduz um novo restaurante. São também memes que são responsáveis pela pressão que o grupo faz na gente para que a gente tenha comportamentos semelhantes. Então, quando a gente faz parte de um grupo ou a gente se adequa à forma como o grupo se comporta, aderindo aos memes do grupo, ou a gente se deixa infectar por memes diferentes que nos levam a outro comportamento, mas que fazem, de fato, a gente se sentir um pouquinho inadequado. Porque quando a gente age diferente do grupo, a gente tem que lutar com um sentimento bem desagradável de se sentir diferente, não é mesmo? Então, segundo essa nova ciência que se presta a estudar a propagação das ideias e a adesão a essas ideias como parte do comportamento humano, a nossa mente funciona como uma combinação entre instinto e programação memética. Portanto, agora você, que já tem essas informações e que já pode buscar mais informação sobre memética e sobre meme, você tem a obrigação de estar atento e escolher com muita cautela quais são os memes que você vai deixar entrar na sua mente, quais são os memes que você vai aderir por consciência e não só por replicação do comportamento do grupo através da contaminação memética. Então, um beijo!